Boa noite rapaziada que acompanha nosso canal Sertão Caatinga O sertão esfriou novamente, tá muito frio, parece que vai invernar a noite toda E estamos aqui para buscar ali uma zoveia na roça Para trazer para o chiqueiro, tarde fria, gelada de domingo, dia 7 de agosto de 2022 E é isso aí, você que não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilhe aí o nosso vídeo O sertão nordestino já está bem seco, só não está animado por causa do frio E o frio chegou, e o frio para o sertão não é bom, porque é doentio para a criação principalmente O frio é doentio Vamos chegar ali na roça, vamos dar um pause aí para o vídeo não ficar grande E até neste tanto Estamos chegando na roça, as ovelhas estão tudo aqui na porteira Esperando para serem buscadas Está chovendo, com frio danado Está muito frio E vamos aqui para a zovelha, buscar a zovelha As araras lá, vindo do sertão para ir para Canudos Daqui elas vão para o tanque beber água Tem que chamar bem para não ficar Fiquei a dormir aqui, intrigoso o cachorro ou o gato vem com medo de noite Sertão Caatinga aqui na luta diária do dia a dia do sertão Finalizando aqui o dia A verdadeira missão que é buscar os bichos da roça para errar para o chiqueiro Sertão de canudos na Bahia Criação de ovelha em torno de 70, 80 cabetos Estão indo já beber água para ir para casa Aqui era uma roça de palma A palma morreu Não aguentou a seca 2012, 2008 2011, 2012 2013 foi muito seca A palma morreu Aqui é muito Tinha umas criação de gado aqui Muito não, pouco Não aguentaram também Morreu e Meu pai parou de criar gado Agora só ovelha E cabra Está escurecendo já Estamos aí Mais uma vez fazendo Um breve relato aqui do sertão Enquanto os bichos bebem água A gente Mostra aqui os Olha aí Maravilha É o sertão nordestino Sertão caatinga Fazendo aí o cenário do nordeste Agora é cinco e meia Cinco e quarenta Por aí Sair de carreira Cinco e trinta e cinco Cinco e quarenta Agora Da tarde Já está começando a escurecer Fazendo frio Burreguinho O bicho vai bebendo Direto para o chiqueiro O bicho é sabido O canal sertão caatinga É voltado aí para o tema Sertão nordeste Que retrata um pouco Não muito Mas um pouco Da realidade do nordeste Do sertão nordestino O sol está se pondo lá O tanquinho aqui Era fonte de água Até então Até quando não tinha o poço Era o tanquinho aqui Quando você ia comprar água Agora trazida de carro Então é isso aí galera Dar um pause aqui Em breve a gente retorna Beleza Aqui galera Mostra uma zarara ali Em cima do licoriceiro Comendo licoriceiro Olha Está vendo Zarara azul de lia Só tem aqui Só tem aqui No sertão E aí galera Já está Azul e Arratão Presa aqui no chiqueiro Azul e Arratão presa Vou mostrar aqui As cabras também E vamos finalizar As cabrinhas estão presas Aqui as cabras Paridas Olha o cabritinho Aí está querendo leite Aí está com a boca Surra de leite Olha o danalete Bonitão Aqui ó Os cabritinho É isso aí galera Me inscreva Curta e comenda Deixe seu vídeo E aí